Opa, hoje tem matéria, mas hoje também tem aula e também tem trabalho. Assim como eu, muitos estudantes no Brasil inteiro também estudam em trabalho para manter a renda familiar ou outras finanças particulares. E os professores, será que entendem isso? Do ponto de vista mais geral, a respeito de como é que a organização do trabalho hoje, ela muitas vezes produz adoecimento pelo tipo de exigência que tem, pela expectativa de produtivismo, etc. E como a conciliação disso com o estudo produz uma sobrecarga nos estudantes, que demandam das instituições de ensino um olhar a respeito dessas situações e procurar fazer uma análise amplificada disso num contexto de produção social de precarização ou de adversidade. Se a gente trabalha com essa perspectiva, o que do ponto de vista da universidade, das professoras, dos professores e das outras estruturas envolvidas no ensino, pode fazer para que também se busque uma flexibilização que preserve aquilo que se busca como qualidade do ensino, mas ao mesmo tempo que isso não vire uma prescrição por si só. E falando em flexibilidade, será que os professores são flexíveis em relação aos alunos que precisam trabalhar e estudar ao mesmo tempo? É isso que a gente foi descobrir. A gente perguntou para alguns estudantes como foi a experiência deles ao pedir para serem mais cedos de algumas aulas. Você acha que os professores eram flexíveis em relação a você chegar mais tarde, chegar mais cedo, por causa do trabalho? Não, totalmente não. Muitos professores achavam que eu trabalhava e era uma opção minha, então eu tinha que correr atrás para fazer as coisas, não era uma questão minha. Era completamente cansativo trabalhar e estudar, porque eu tinha que acordar às 5 horas da manhã, no trabalho às 6, e sair às 4, para estar aqui na UFRJ 4h40. E eu estudava de 4h40 às 10. E aí eu ainda tinha que chegar em casa e fazer os trabalhos. E eu chegava, tipo, meia-noite em casa e eu tinha que estar plena para acordar às 5 horas da manhã no dia seguinte. E isso acarretava em diversos problemas, porque era uma questão que o meu corpo não estava mais aguentando. Tem uma pressão da família, tem a pressão de você mesmo, tem a pressão dos amigos, a pressão da faculdade, você vê seus amigos avançando, às vezes você fica um pouco perdido, não sabe o que vai fazer na vida. E quando você não está trabalhando, você fica exatamente perdido no que você está entregando para a sociedade, entregando para você mesmo. E aí eu me encontrei, foi por causa da empresa Júnior, aí eu comecei uma caminhada. E é sempre bom, assim, quando você está perdido, você não está com trabalho, estudar, mas também buscar as oportunidades. E o que, do ponto de vista da universidade, você pode fazer também para acolher e para minimizar os efeitos dessa sobrecarga que se produz pela duplicação das jornadas, né? Bom, minha vida está em eterno movimento. Muitos de vocês também têm a vida assim, corrida, agitada. Mas agora é minha hora de trabalhar. Eu sou a Irene Marques, para o TJFRJ.